de maconha. Um homem de 33 anos que revendia e entregava a droga foi preso. Os cerca de 70 quilos da maconha foram apreendidos em um apartamento em Águas Claras. A droga era armazenada dentro destas caixas de isopor para abafar o cheiro. Além dos 50 tijolos de maconha, a polícia ainda encontrou balanças de precisão, 3.060 reais em dinheiro e um cheque de 4 mil reais. Alessandro Ricardo Bento, de 33 anos, traficava em todo o Distrito Federal e de um jeito diferente, uma espécie de serviço delivery. O cliente ligava e ele fazia entrega. Essa droga serviria para abastecer também o carnaval aqui do DF e acabamos interrompendo esse abastecimento. No início das investigações, há dois meses, o traficante morava no Guará e foi de lá que saiu a denúncia que ajudou a prendê-lo. Agora, a polícia investiga de onde vinha a droga. As investigações continuam para levantar quem entregou a droga para ele e para outros traficantes que ele também distribuía.